O General chega a marca de 100 jogos defendendo o furacão. E além de garantir nossa defesa, ele também fez a rede balançar 11 vezes desde janeiro de 2016. São 47 vitórias e 23 empates de Thiago Heleno no Rio Negro. Thiago Heleno, depois de 100 jogos pelo furacão. Fala um pouquinho pra gente, como é que você vê hoje o Thiago de 100 jogos atrás para o Thiago de hoje? O que mudou? Bom, primeiro agradecer a homenagem que o Atlético fez e poder lembrar também. E dizer que eu tenho orgulho de fazer parte de um pedacinho da história do Atlético. O Thiago de 100 jogos atrás era um Thiago também que se dedicava bastante, né? Tava num clube de expressão não tão grande quanto o do Atlético, mas eu sempre me peguei, sempre entreguei o máximo. E eu fico feliz de vir com o Atlético pela grandeza, pela camisa que tem, de poder fazer esses 100 jogos, né? E também exaltar, não ter lesão, né? Coisas graves para poder atrapalhar na sequência. Tem como escolher um desses 100 jogos? Eu escolho o do São Lourenço lá. Um jogo difícil, um jogo onde a gente precisava passar ali, vencer. Sofremos, o time todo soube sofrer e eu me comportei muito bem também. E esse jogo ficou marcado. Se você tiver que agora colocar uma meta, porque é bom trabalhar com metas, pensando assim, já cumpriu 100 jogos, qual é o próximo número que você pretende alcançar? Eu pretendo alcançar o que eu puder ajudar o Atlético. Se eu pudesse chegar a 200, 300 jogos, isso eu vou fazer com o maior orgulho. Tem jogos que você não está 100%, mas você vai mesmo assim, né? Até pela história do Atlético, a história de guerra, de cara que quer vencer. E comigo não é diferente. Fico feliz em poder ajudar o Atlético de alguma forma. Tá certo. Um recadinho então especial para a torcida aí que te acompanhou e que te admira tanto durante esses 100 jogos e vai continuar te admirando. Agradecer, né? Pelo apoio de sempre, pelas mensagens que eu recebo sempre. Às vezes a gente não joga tão bem, mas a dedicação ali o torcedor reconhece. Espero poder fazer mais jogos e conquistar coisas que muita gente passou e não conquistou. Ótimo, obrigada e parabéns pela marca. Ótimo, obrigada e parabéns pela marca.